Iniciamos a nossa transmissão com a Cléudia, a Cléudia desabafando o porquê do término do namoro. Um namoro que nem começou direito e acabou terminando assim do nada. Vamos estar ouvindo a Cléudia, o que ela tem a dizer sobre esse término, esse namoro. Mas antes eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário, a sua opinião. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou o Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícia. Não era só fogo de palha não, foi muito bom, tudo que a gente viu, foi muito bom. Eu tive tempo de conhecer o Bruno, o Bruno teve tempo de me conhecer, conhecer os meus defeitos e as minhas qualidades. Eu também tive como conhecê-lo, entendeu? Vimos o que eu podia oferecer um para o outro e acabou assim que eu vejo que a minha vida é muito complicada. Para mim, assumir um relacionamento, de um namoro, disso e de aquilo. E acabou que a gente passou um domingo bom, mas aí depois eu refleti, sabe? O Bruno é um cara extraordinário, trabalhador. Tem muitas qualidades dele aí, mas assim, a minha vida é uma turbulência, a minha vida é uma perseguição, a minha vida é um problema, a minha vida, né? E aí pegaram foto da casa dele, que é uma coisa que ele também não se envergonha, né? A casa dele uma vez foi daquela forma, hoje é de outra forma, hoje ele lutou, né? Para construir a casa dele, né? É um grande homem, um rapaz muito trabalhador, muito dedicado no que ele fez, no que ele faz. Mas assim, a gente optou aí, conversamos, e eu não posso oferecer muitas coisas para eles em termos de eu ir embora para Joinville, de eu trabalho, das minhas lives, porque sempre tem assuntos aí que ele realmente não gosta, que eu toque em alguns assuntos e eu acabo, eu tenho um passado, e o passado todo o tempo, né? E assim, a gente decidiu, né? Que a gente terminou, a gente conversou bem, a gente terminou amigavelmente, e assim, né? Eu torço pela felicidade dele, é um menino maravilhoso, né? Não era só fogo de palha, não, foi muito bom, tudo que a gente viveu, mas como eu disse para vocês, né? Ele tem os planos familiares dele, mãe, pai, entendeu? Ele jamais abriria mão da vida dele para viver a minha vida. Eu tenho meus B.O.s, Paula, Beltrano, Ciclano, entendeu? E aí a gente acabou que a gente decidiu, né? Que a gente, cada um para cada lado, ele não quer mais o nome dele envolvido na internet, fizeram vídeos, fizeram fotos, cara, essa vida aí é uma vida de perseguição, né? Ficam coisando e ficam pegando a foto dos outros, e até que coisas assim extraordinárias começam a comentar, entendeu? Então, assim, né? A gente, eu não tenho como esconder minha vida e como estar namorando e estar ocultando, e assim, acabou que a minha vida é um problema, né? E aonde eu for, eu vou causar problema, entendeu? Então, a pessoa que se envolver comigo, ela tem que saber que ela vai ser alvo, a pessoa que se envolver comigo vai sofrer ataques, a pessoa que viver comigo vai ter vídeos, a pessoa que viver comigo vai ter a vida exposta, a pessoa que for namorar comigo, ela vai ter que passar todas essas coisas, né? É muito mal aí o que esses grupos fizeram com ele, ele sendo uma pessoa tão gentil, um cara tão legal, um cara tão abençoado, né? Mas ele passar por tudo isso aí é um problema para ele, talvez não, né? Mas aí tem a família dele e falam da casa, falam disso, falam dele, falam disso e de aquilo. Acabou, gente, que aí ficou um clima pesado aí, eu sempre tenho que estar defendendo, eu sempre tenho que estar questionando, entendeu? Então, acabou que a gente acabou terminando mesmo, mas assim, eu desejo toda a felicidade do mundo para ele, estou na torcida aí, que tudo dê certo na vida dele, né? Ele é um menino muito especial. A maioria das pessoas acham que só tem duas maneiras de... Acabamos, acabamos de acompanhar aí o desabafo da Cliude sobre o termo de um namoro que começou tão precoce e terminou tão rápido. Deixe aí o seu comentário, até o próximo vídeo, até a próxima conexão. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. ative o sininho para receber as notificações. Ative o sininho para receber as notificações. Ative o sininho para receber as notificações.